A CIDADE NO BRASIL 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 A fita levou meu sorriso, Música Levou meus mãos, meus corpos e meus filhos, meu filhão, meu coração, que há bendito do meu Deus, sou muito pior, mas isso não. Levou meus mãos, meu filhão, meu filhão, meu coração, que há bendito do meu Deus, sou muito pior, mas isso não. Obrigado.